Música Uma das formas de se tornar oficial da Marinha é realizar o curso de graduação na Escola Naval. São quatro anos aprendendo na teoria as diversas atividades que o militar naval deve seguir. Durante o curso, os alunos aguardam ansiosamente pela etapa pós-formação, quando se tornam guardas marinha. Esse é o momento da viagem de instrução de guardas marinha. No navio escola eles vão completar essa formação, basicamente recebendo uma complementação prática de todos os ensinamentos e todas as atividades que eles aprenderam lá na Escola Naval. Então aqui basicamente distribuídas em mais ou menos 14 disciplinas acadêmicas, eles vão ter cerca de 360 horas a aula ao longo de cinco meses de viagem, onde eles vão desenvolver aquelas capacidades que a Marinha entende que são necessárias à formação do oficial de marinha. Projetado e construído no Brasil, o navio que vai levar os guardas marinha para a tão sonhada viagem de instrução está completando 32 anos. O navio Escola Brasil conta com camarotes masculinos e femininos, salas de aula, laboratórios para simulação de diversas missões e sala de convivência. No domingo 22 de julho, a emoção tomou conta das 208 famílias dos guardas marinha. No momento do embarque, muitos não conseguiram segurar o choro de alegria e de orgulho. Pela primeira vez, as mulheres estão a bordo como alunas. Doze oficiais do corpo feminino da Marinha embarcaram no navio. A Rebeca e a família falaram do orgulho, da emoção e da saudade durante os cinco meses da viagem. Nós todos sabemos o quanto é difícil chegar até aqui e para a gente é só o sentimento de gratidão mesmo que fica. É uma emoção muito grande, coração um pouco apertado, mas é uma experiência que elas vão ter, com certeza muitas conquistas, um aprendizado que vão levar para o resto da carreira delas. Durante a semana vimos os vídeos das viagens anteriores, já começamos a chorar aí, já há uma semana atrás, né? Então, só emoção. Na 32ª viagem de instrução do navio Escola Brasil, os guardas marinha vão passar por 15 portos de nove países. Espanha, França, Grécia, Itália, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos e Colômbia. Na terça-feira, 17 de julho, o ministro da Defesa esteve no navio Escola Brasil. Dirigindo-se aos futuros oficiais, Silvio Luna aconselhou que aproveitem a viagem para ampliar os horizontes visuais, mentais, intelectuais e buscar entender as forças da natureza, da ação conjunta, da disciplina e da coesão. Definitivamente, ilumbramos que os guardas marinhas que voltarão dessa viagem serão diferentes daqueles que ora passam. Por certo, voltarão mais amadurecidos, mais fortalecidos em sua fé e com seus valores afetivos, náuticos e patriotas, mais robustecidos. E, logicamente, melhor preparados para assumirem maiores responsabilidades. O navio Escola Brasil tem previsão de retorno à base naval do Rio de Janeiro em 16 de dezembro. E até lá, o grito de guerra segue na ponta da língua. Pelo mundo afora, navega Brasil!